Correndo nesse corre, vendo se uma hora vai dar bom Toco nas caixas que passo, meu som parando é quebrada O som espancando esse grave, grave tremendo minha lata Dispara todos, alarma, polícia fala que é grave Buscando grana na casa dos 20 anos de idade Pra ter notícia na city, novo rico da cidade Bota pra tocar no quarto o som que cê quiser Sei o que cê gosta, já me diz se você quer Cola na minha casa, tô louco por que cê quer Vem o do que tem, eu falo o que cê quiser Meu nesse quarto, vamo viajar pra longe Quando bota e deixa que eu te conto aonde Sabe meu orgulho, camada que me esconde Dedo, descorre, sinto que vou achar fonte Bota pra tocar no quarto o som que cê quiser Sinto que cê gosta, já me diz se você quer Cola na minha casa, tô louco por que cê quer Vem o do que tem, eu falo o que cê quiser Mesmo nesse quarto, vamo viajar pra longe Quando bota e deixa que eu te conto aonde Sabe meu orgulho, camada que me esconde Dedo, descorre, sinto que vou achar fonte Sinto que tô perto da fonte, eu vou virar essa chave Botar meu povo no mapa, virar nome na cidade Fazendo um flow que é insano, correndo pra algo lendário Vejo um futuro brilhante fora do imaginário O que já tenho na pista, alguns do imaginário Sempre me vendo esse vídeo, só entreguei o resultado Sabe, tô big gigante, me deixaram rouca, agora eu tô de cima Sabe, seguindo esse placa, né? Tu parece a vibe alucina Quando não escorre, vendo se uma hora vai dar bom Toco nas caixas que passo, meu som parando, é quebrada O som espancando esse grave, grave tremendo minha lata Dispara todos, alarma, polícia fala que é grave Buscando grana na casa dos 20 anos de idade Pra ter notícia, nasci de novo o rico da cidade Bota pra tocar no quarto o som que cê quiser Sei o que cê gosta, já tu diz se você quer Cola na minha casa, tô louco pro que cê quer Pega tudo que tem, fala o que cê quiser Meu, nesse quarto, vamo viajar pra longe Quando bota, deixa que eu te conto aonde Sabe, meu orgulho, camada que me esconde Tento que eu escorre, sinto que vou achar fonte Bota pra tocar no quarto o som que cê quiser Sei o que cê gosta, já tu diz se você quer Cola na minha casa, tô louco pro que cê quer Pega tudo que tem, eu falo o que cê quiser Meu, nesse quarto, vamo viajar pra longe Quando bota, deixa que eu te conto aonde Sabe, meu orgulho, camada que me esconde Tento que eu escorre, sinto que vou achar fonte Sinto que vou achar fonte mais um jovem milionário Mas o dinheiro é um bônus desse futuro lendário Fazendo história, tô novo, algo que nem imaginário Mas o que vem pela frente, algo extraordinário Só foi feito 10% de algo premeditado Premeditando o futuro, refletindo o meu passado Mudando o sempre presente, em busca dos resultados Vira a chave, de repente, não faz isso só por acaso Bota pra tocar no quarto o som que cê quiser Sei o que cê gosta, já puti se você quer Cola na minha casa, tô louco pro que cê quer Pega tudo que tem, eu falo o que cê quiser Mesmo nesse quarto, vamo viajar pra longe Sabe, meu orgulho, camada que me esconde Tento que eu escorre, sinto que vou achar fonte